O vento cala O vento nada me diz Que essa desgraça é como uma traça Deixas ficar e logo corrói Corrói a alma mas a minha calma Diz-me que errei e levantei Dei-te parte de mim como um livro aberto Caminhei no escuro rumo ao incerto Eu choro, mas não me deixo cair Eu choro, mas não me deixo cair E a beleza que me subeja É forte demais para despedaçar O coração frágil no teu pensamento No meu está pronto para matar Dei-te parte de mim como um livro aberto Caminhei no escuro rumo ao incerto Eu choro, mas não me deixo cair 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 E se não isso, eu te desapego Para que eu me possa libertar Um mundo que só gira à tua volta Vou saltar fora antes de afogar Dei-te parte de mim Dei-te parte de mim Dei 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 Sem medo da sua verdade Sem medo da sua verdade Deixa-me ter-me correr à sua vontade Sem medo da sua verdade Sem medo da sua verdade Deixa-me ter-me correr à sua vontade Dei-te parte de mim Dei-te parte de mim cos